Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Tem um amigo que ele trabalhou um tempo, de Papai Noel do shopping. Um amigo, sei. Não, sério. Acho que foi você, cara. E aí vinha a galera pra sentar, as crianças vinham, sentavam no colo pra pedir presente, não sei o quê. E disse que uma vez veio duas meninas, ele perguntou, como é seu nome, a menina Rossi? Ele, meu Rossi? Sabe, Papai Noel, ele não fala pra menina, mas na cabeça ele falou, meu Deus, que nome estranho. Ele, ô Rossi, e você, pra outra menina, como é seu nome, a outra menina, Diana? Aí ele não conseguiu falar mais nada. Diana Rossi. Diana Rossi. E riu muito. As ajudantes do Papai Noel tiveram que entrar. Porque ele não conseguiu se recompor. Mas... Ah! Rô, 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 ah! E as crianças... Eu vou querer ele. Dá eu no Rossi. E aí, Papai Noel... Nossa, não conseguiu, mas não foi possível. Eu tive... Eu... Na época do Magistério, eu tive uma professora que ela contava pra gente que ela começou a dar aula em escola de... de fazenda. Sabe aquelas escolas que, tipo, não tem lista de chamada? As crianças que apareceram e as crianças que estão na escola, sabe? Tipo... Então não tinha, assim, porque... Hoje, quando você chega pra dar aula, obviamente, as crianças estão matriculadas, tem um documento, chega lá, lista de chamada, quem é da sala da sétima A, sétima B, sétima C, ok. Mas essas escolas, assim, não. Chega criança de 5 anos, de 11, todo mundo, e quem chegou lá é aluno e muito prazer. E ela tava dando aula numa dessas escolas. E aí ela conta que chegou o menino e... Ai, como é que é seu nome? Ah, Yasmin, e o céu? Ah, chegou, e o céu? E o menino falou, Olivode. Oi? Olivode. Olivode? É, e tá bom, e passa o tempo, Olivode, Yasmin, Olivode, Olivode, Chicó, Olivode, Olivode. E o Olivode era um aluno ali. E ok, podia estar nesse BBB, inclusive, Olivode, porque tem uns nomes lá que, pelo amor de Deus, né? Acrebiano. Não, esse... Nossa, beijo Acrebiano. Não, o melhor é Fiuk, então você imagina. Que a gente já habituou ele. Mas enfim, e aí ela conta que teve uma época que ela precisava ensinar as crianças a finalmente começar a escrever e tudo mais, e ela pediu pra trazer em algum documento pra ter certeza que ela ia assinar a grafia certa pra cada criança, né? Então, por exemplo, Yasmin, ela tinha que saber exatamente como era pra explicar. Isso, é. E aí chegou, o Olivode chegou com o documento. Quando ela viu o documento, era Hollywood. Ah. O pai viu no maço do cigarro. Não, não. Achou bonito a escrita, só que ele falava Olivode. Vou comprar um Olivode. Olivode. Nossa, isso me lembra... Nossa, vai me lembrando muita coisa. Eu já ouvi o... É... Star Wars. Hã? A menina que chamava Star Wars. E aí foi dizer, mas de onde? Ah, não, que é o filme preferido dos meus pais. Ah, não. Star Wars. Não. Demorou três segundos. O Star Wars. Star Wars. Era Star Wars. Teve... Não, tem um caso de uma menina que... A mãe dela foi reclamar no colégio porque os coleguinhas da sala estavam chamando ela pelo nome errado. Inclusive, a professora estava chamando ela do... Né? Os coleguinhas da sala estavam chamando ela de... De Kashmere Boquete. Por quê? Ah. Porque o nome dela era Kashmere Boquete. A mãe teve que ir lá para dizer, é Kashmere Boquete, é igual a caixinha do sabonete. Nossa, gente. Igual a caixinha do sabonete. Do sabonete. Kashmere Boquete. Nossa. É uma defesa que eu não sei se é pior deixar Boquete, sabe? É que na minha família árabe tem uns nomes diferenciados, né? E aí, eu tenho pessoas na minha família. É que a pronúncia é diferente e essa palavra não existe lá no Líbano, então as pessoas não dão risada. Mas eu tenho o meu tio, que a pronúncia em português é Bilal. Tenho o tio Bilal. Ah, gente. E aí, em árabe é Bilal, mas aqui é Bilal. Bilal. E também eu tenho uma parente que chama Rola. Eles não são casados, mas... Bilal e Rola realmente eram um casal que ia... E moram aqui no Brasil, então. Você não pode estranhar esse casal. Rola. Nossa. É o Bilal. E eu caso com os dois, Alô. Mais um beijo pra vocês, pessoal da minha família, hein? Beijo Bilal, beijo Rola. É, e uma vez o meu irmão foi naquele programa da MTV. Não sei se vocês viram da Penélope, que ela começou a fazer na rua e fazia umas... Em cada bairro de São Paulo. Uma vez meu irmão resolveu ir, porque era na Zona Norte, ele resolveu ir e tinha competição. Quem tem o nome mais estranho? Ah. É. Aí, meu irmão e uma menina. Aí a Penélope foi lá e perguntou pra menina, qual é o seu nome, querida? Aí ela falou assim, Aquidauana. Daí a Penélope já... Todo mundo... Aquidauana. Aí meu irmão falou assim, eu sou o Armed, eu não dou nada, não. E aí todo mundo... Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou pelo comentário, então. O nome dele é Armed Aliasine Jr. E eu não dou nada, não. E aí ele ganhou. Ele não ganhou pelo nome. Ele ganhou pela piada. Ele ganhou pela piada. Ganhou pelo carisma, tá vendo? É, meu irmão. Foi rápido, gostei. Eu tenho filmado. O cara, o humor, ele se destaca. Não, não dou nada, não. Com certeza. O humor já te ajudou em outros lugares da sua vida? Já. Eu tenho... Olha, o meu amigo Anderson, de vez em quando ele manda umas fotos antigas mídias, eu não sei como é que tu pegava a gente nessa época. Horroroso. Horroroso. Mas na piada, né? Começava a contar uma piadinha. Não sei o que, daqui a pouco a galera tava lá. Aí eu... Mas eu acho que o humor me ajudou muito no trabalho, no colégio, né? Quando eu descobri essa coisa de querer, de achar legal, ver a galera dando risada. E isso me fez procurar maneiras de explicar assuntos dos trabalhos do colégio. Então eu ficava interessado. Descobrir tão interesse genuíno e fazer a escolha. De estudar e aprender. Por conta do humor. Mas assim, você sente que a comédia... Quando, por exemplo, acontece uma situação trágica. Eu tenho a impressão de que os humoristas, de maneira geral, lidam melhor com as suas tragédias. Talvez. Porque riem mais fácil delas. O Patrick uma vez escreveu uma frase. Patrick Maia, né? O Patrick. O Patrick Maia uma vez... É, ele tweetou uma coisa que eu achei muito interessante. Até salvei. Eu salvei esse tweet dele. Porque ele falava assim... A risada é o último obstáculo. É um obstáculo entre você e um problema. Porque quando você ri de uma coisa, quer dizer que você se acha melhor do que aquilo. Você é maior do que aquele problema. Então você ri dele. E eu não sei se a gente tem essa facilidade maior. Porque acontece uma cagada na nossa vida. E a gente pega essa cagada e fala... Vou fazer piadas. Talvez. Eu acho que a gente... Eu acho que é por isso que às vezes a gente vê uma situação... Será que eu consigo fazer piada com isso? É mais... Às vezes é tão criticado, né? Nossa, mas por que fazer piada? Mas na cabeça da gente, às vezes a gente tá pensando... Nossa, eu acho que eu... Se eu conseguir fazer uma piada com isso, talvez alivie um pouco essa situação... Para as outras pessoas, sabe? Para as outras pessoas, é isso. Eu vejo que a gente faz muito... Tem muita coisa que eu falo que eu vejo a galera dando risada no show. E quando eu paro, eu penso... Nossa, quando isso aconteceu de verdade, foi muito difícil. Quando eu digo que terminei com um cara por telefone que fez uma piada que não sei o quê... Quando eu terminei esse namoro, foi uma merda pra mim. Eu tava lá. Eu era o ombro. Então, assim, eu fiquei na merda, mas aí um dia a minha cabeça fez um... Aí eu... Nossa, terça... Ela vai ficar maravilhosa. Mas que merda. Mas aí, porra, a gente foca em outra coisa. Aí a cabeça vai puxando, né? Eu acho que a gente educa a cabeça da gente a procurar gatilhos cômicos nas coisas. E a pessoa não entende também que a gente zoa e a gente brinca. E a gente realmente tá livre daquilo. A gente se livra daquilo. Eu dou muita risada quando, às vezes, eu posto vídeo, que nem... Acho que tem um mês, mais ou menos, o Comédio Centro repostou aquele meu trecho da separação. E aí, eu vi no Facebook que eu tava marcada e entrei pra ver, né? Tinha uns comentários lá e tal. A galera rindo muito, a imensa maioria. Mas aí tinha uma menina que botou assim... É... Eu não lembro qual era a palavra exatamente, mas tipo assim, ah, ressentida. Sabe? Tipo, ainda... Eu falei, gente, é o contrário. É justamente o contrário, sabe? Como se você não tivesse superado, né? É, tipo, ah... Porque eu tenho uma piada que eu falo lá que a menina postou um negócio no Instagram. Eu zoou disso pra fazer a piada. E aí, você fala assim, ah, para disso e tal. Mas, gente, eu não tô... É uma piada animal, sabe? É uma piada, gente. E a gente vê isso em outras situações. A Bruna Luiz postou um vídeo há pouco tempo falando sobre quase estar sendo... Como é? Colocada pra fora de casa? Despejada. Despejada. Nossa, obrigado. Mas imagina, ela tá fazendo piada com isso. A gente tá dando risada. Mas você acordar com uma ligação de uma pessoa dizendo, ó, esqueci de dizer que tu tem que sair do apartamento essa semana. Não tem como ser uma situação fácil isso, velho. Tá ligado? Na hora que aconteceu, ela não pensou, vou fazer piada com isso. Na hora, ela foi correr atrás, foi resolver o que tinha pra resolver. Depois que tava resolvido, aí a cabeça faz. Olha, tu lembra que... Presta atenção no que acabou de acontecer na tua vida. Conta isso. Aí você faz. Caralho, é mesmo. Mas a gente costuma dizer isso, que o humorista sente inveja quando a vida do outro tem uma cagada, né? Que vai sair um texto bom depois. Na hora, não. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.